O mapa estratégico é uma ferramenta de síntese e consolidação da estratégia. É uma forma que nós temos de representar a estratégia em uma página. O mapa estratégico é composto por perspectivas e, dentro de cada perspectiva, os objetivos estratégicos. O processo de construção do mapa estratégico se inicia pela perspectiva da perenidade. Ou seja, além dos objetivos econômico-financeiros, quais são os objetivos relacionados à sociedade e ao meio ambiente que a empresa possui? Em seguida, nós definimos os objetivos de mercado e clientes. Dentro dessa perspectiva, fica claro qual é a proposta de valor que a empresa oferecerá aos seus clientes para ganhar a preferência deles e conquistar os mercados. Na sequência, são definidos quais aqueles objetivos estratégicos relacionados a processos que precisam ser executados de forma excelente para entregar a proposta de valor, conquistar mercados e atingir os objetivos da perenidade. E, finalmente, são definidos os objetivos de aprendizado e crescimento ou patrimônio humano. São aqueles objetivos relacionados ao desenvolvimento de liderança, desenvolvimento de competências, desenvolvimento de uma nova cultura, desenvolvimento de um clima diferente de trabalho, que vão levar à execução de processos excelentes, que vai ajudar a entregar a proposta de valor, conquistar mercado, atingir os objetivos da perenidade e, assim, a empresa vai realizar o seu propósito. Agora, como é que a gente faz para verificar se cada um desses objetivos está avançando? Para isso, nós utilizamos métricas, utilizamos indicadores. Portanto, os indicadores são o instrumento que nós vamos utilizar para verificar a evolução em cada um dos objetivos. Um ponto de alerta é que os indicadores direcionam comportamentos. Portanto, indicadores errados vão estimular comportamentos errados. Um outro elemento são as metas. A meta, ela explicita a lacuna, a diferença entre o patamar atual de desempenho e o patamar futuro. Como é que a gente preenche essa lacuna? Por meio das iniciativas estratégicas. É aqui que a estratégia acontece. É por meio de projetos que a estratégia sai do papel e se torna realidade. Projetos são diferentes de processos. Um projeto, ele tem início, meio e fim. Projetos estratégicos provocam um alto impacto na organização. Precisam ser monitorados de perto, pela alta liderança. Consomem recursos e energia da empresa. E precisam ser consistentes, coerentes com as metas da organização. Importante a gente considerar que nenhuma empresa consegue realizar todos os projetos que gostaria ou que necessita ao mesmo tempo. Portanto, é fundamental sempre conduzir um processo de priorização dos projetos. Para que cada empresa saiba quais e quando cada um dos projetos será executado.